A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade O nosso programa de hoje relembrará temas como ateísmo e resignação diante do sofrimento dentre outros temas abordados pelo nosso irmão Chico Xavier Ateísmo, por exemplo, foi lhe perguntado Diga-nos algo a aqueles que se dizem conscientemente ateus E responde Chico Emmanuel comumente nos diz que o ateísmo é uma condição transitória para o espírito considerando-se que todos nós somos criaturas imortais O ateísmo, assim, pode ser considerado por faixa de sombra em nosso estrado evolutivo Uma espécie de túnel que atravessamos na direção da claridade Se os espíritos têm idades diferentes Chegado o terceiro milênio os que não tiveram chances de evoluir e permanecem atrasados serão arrastados com os maus para um planeta de vivência primitiva? Responde o Chico Muitas realizações para o terceiro milênio segundo Emmanuel poderão talvez ocorrer depois de 2.990 Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem na coletividade humana para séculos não muito próximos Os amigos desencarnados afirmam que na própria galáxia de cuja vida e grandeza partilhamos existem numerosos mundos de feição primitiva aptos a nos receberem para estágios mais simples de progresso espiritual caso não queiramos seguir o surto de elevação em que a nossa terra está penetrando E sobre os sofrimentos? Se é possível dê-nos uma receita eficaz endereçada àquelas pessoas que estão sofrendo provas kármicas de intenso sofrimento Responde o nosso irmão Chico não dando uma receita naturalmente mas uma sugestão Aceitação sem inércia no trabalho de renovação íntima é o que a espiritualidade nos ensina Temos aprendido que o livre-arbítrio é absoluto em nossas escolhas mentais fazendo-se relativo quando os nossos pensamentos tomam forma compelindo-nos a sentir os princípios de causa e efeito É por isso que liberdade de escolha e destino coexistem na vida Todos os dias na existência humana podemos criar causas ou enfrentá-las Desse modo mesmo nas situações mais aflitivas da reencarnação podemos modificar nossa vida para melhor aceitando o que já fizemos de nós mesmos em outras existências ou nesta mesma e procurando melhorar-nos sempre Um irmão reeducando em qualquer instituto penal na própria cela em que se vê segregado conseguirá, se quiser entrar em novo campo de aceitação do que fez de si mesmo e agindo com humildade e compreensão no trabalho de sua recuperação e liberdade começará conquistando o respeito e a simpatia dos próprios guardas que o acompanham candidatando-se ao livramento condicional e até mesmo à definitiva libertação E você escolheria reencarnar no terceiro milênio para prosseguir na tarefa de sorriguimento do espírito humano? Nos tempos últimos as tarefas mediônicas se tornaram cada vez mais agradáveis para mim diz o nosso irmão Chico E de tal modo que se eu pudesse escolher será para mim um privilégio voltar à terra na condição de médium da doutrina espírita Não com a ideia de que eu esteja trabalhando no sorriguimento do espírito humano mas no sorriguimento e melhoria de mim mesmo E se soubesse ter chegado o seu último dia na terra o que faria nesse dia? Se soubesse de meu último dia no corpo cancelaria qualquer tarefa como sejam viagens ou contatos outros para trabalhar no máximo com os bons espíritos de modo a aproveitar o restinho de tempo que estivesse ao meu dispor E ainda pergunta Chico sobre revelações mediúnicas Nem tudo que você recebe dos espíritos é transmitido às criaturas humanas Se exata esta suposição Qual é o motivo? Responde Chico O médium na doutrina espírita à medida que se conscientiza nas tarefas que desempenha aprende com os espíritos amigos que só interessa o bem das criaturas e que o mal não merece considerações a não ser aquelas que nos levem a extirpá-lo com o espírito de amor Por isso, tarefa mediúnica inclui a triagem necessária dos assuntos a serem comunicados para que o bem seja sustentado entre nós O médium responsável é semelhante ao guarda-chaves da ferrovia Deve ter cuidado na passagem dos comboios evitando qualquer desastre No caso, é a passagem ou a filtragem das ideias Se você dispusesse de alguns breves instantes para falar a uma pessoa prestes a suicidar-se o que diria a essa pessoa? Diria imediatamente qual já tenho feito em diversas ocasiões que a morte não existe como extinção da vida e que convém a essa pessoa uma pausa para pensar nas próprias intenções e revisá-las E que nos pode asseverar a espiritualidade acerca do ensino religioso nas escolas Emmanuel sempre diz que o ensino religioso é indiretamente recomendado pelas leis da vida no próprio lar em que surgimos para a nova reencarnação Isso quanto à vida em si Quanto ao ensino religioso por leis humanas nas escolas não nos cabe interferir nos processos julgados justos e aconselháveis pelos nossos governantes para as nossas atividades comunitárias Mas, na forma de moral cristã sem induções à separatividade o ensino religioso nas casas de instrução a nosso ver será sempre benéfico e claramente compreensível em países de formação cristã Sabendo-se do inegável valor da hipnose na terapêutica de variados malhos humanos e, sobretudo nos trabalhos espirituais Seria razoável imaginar-se o uso intensivo dessas forças magnéticas incluídas a telepatia a psicometria e a telecinese nos centros espíritas do futuro? Responde Chico Xavier Sim Quanto ao futuro e talvez futuro remoto Por enquanto como devemos trabalhar considerando o todo da comunidade e não a parte que somos nos será aconselhável nos templos espíritas cristãos condensar todos os recursos da hipnose ou do magnetismo em suas diversas derivações no auxílio do passe e da oração de ordem curativa confiando-nos a Jesus e aos bons espíritos que saberão encaminhar nossas forças e manejá-las em nível de elevação adequado não aos nossos desejos e sim às nossas necessidades menos fenômeno e mais socorro com amor iluminado qualquer observação Muita paz e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier Muita paz